Você daria o dedo na cara de quem, Camila? O povo espera uma Camila. O dedo na cara de quem? Ah. Ah, eu não quero sabonetar. Que que é isso, sabonetar? É tipo... Você é sabão? Escapulir da resposta. Mureteira? Não escapa, não. Você não é dona de você? Seja gentil com você. Sim, eu sou, mas tipo, eu acho que... Você não tem vontade de dar o dedo na cara de ninguém? Você não é santa? Não, eu nunca disse que eu era santa. Eu não sou santa, mas eu acho que falar no meus maridos é muito clichê. Tipo, já passou. O espinho já... Não, amor, você não vai dar palco de um dedo na cara. Não humilhe o meu dedo na cara dando palco pra quem não conheço. Não tenho nada a ver, mas em relação a você, o que eu tô trabalhando aqui, é que não dar palco, isso é muito importante. Sim, super. Então é isso que eu tô falando. As pessoas esperam que eu ponha o dedo na cara... Dele. Exatamente. Do Lucas. É uma coisa que não me cabe mais. Entende? Eu quero me desassociar desse estigma de ex. Você fica alguma coisa sabendo da vida dele? Porque o povo ainda traz, né? Tem sempre amigo em comum, que quer trazer. Fica sabendo? Uma coisa ou outra, porque as pessoas... Eu abro caixinha de perguntas, as pessoas perguntam. Você viu que ele sei lá o que eu falo, né, gente? Ah, eu acabei de falar que eu vi num evento. Exatamente, eu acabo sabendo, tipo assim. Ah, eu fui num evento num dia, ele foi no outro. Ah, ele tava aqui ontem. Você já cruzou com ele em algum evento? Não. Eu acho que um dia vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Tá bom. Mas aí o que acontece é o seguinte. Você era uma pessoa que conhecia todo mundo que tá em volta dele. Hoje você não sabe nem quem são os amigos do cara que você viveu uma vida? Ah, então. Os amigos dele que ainda são amigos dele, eu também nem tenho mais contato. rachou legal. Uhum. Eu fiz assim. Então, quem a Camila, com toda essa voz, sendo gentil, daria o dedo na cara? Hum, eu daria pros esquerdos machos próximos a ele que passam um pano. Ele é um esquerdo macho? É. O que que é um esquerdo macho? Procurei no Google. Explica. Eu acho didático uma professora explicar, porque eu adoro, porque eu também dou o dedo na cara do esquerdo macho. Eu acho que é uma pessoa que levanta pautas liberais, só que quando a água bate na bunda... Ele é conservador. Sim. Né? Uhum. Ou seja... Um monte de homem... Desculpa me interromper, pode falar. Como aquele que você já vê, que já se mostra, não vai te enganar. O esquerdo macho vai te conquistar e vai te lapar na hora que vira pra ele o espelho. Uhum. É exatamente isso. É aquele homem... Um grande narcisista. Sim. Um narciso que se olha no espelho e se apaixona por si mesmo. É, mas na hora que ele olha bastante, capaz dele se afogar se for água. Uhum. Né? Adoro referências históricas. Eu sei. Tô vendo. Tô até com medo de falar aqui. Não quero nem gastar minha história aqui. É, então tipo, o esquerdo macho é aquele cara que ele vai ter o discurso liberal, vai apoiar a causa das mulheres, vai ser antirracista, vai ser o cara antenadaço em todas as questões sociais. Mas... Mas quando você se impõe com ele, ele fala, esse seu feminismo ainda vai acabar com o nosso relacionamento. Sim, ou vai falar, ah, tô muito curto, mas ele é a favor das mulheres fazerem o que quiserem, mas a roupa vai tá curta. The Waze era assim. Não nesse sentido de roupa, dessas coisas. Nesse sentido de quê? Ah, deu pra ver, né? No programa, que ele era um homem apaixonado. Da página 2. Mas aí, né? Aí, comportamento. Vamos então agora. Gostei do dedo na cara para os esquerdomachos. Sim, foi para uns específicos. Espero que o recado chegue. É? Não foi? Ah, não foi só para um? Não, foi para os... Ah, vai chegar o recado, tenho certeza. Eita pega! Você falou que só tem um ex na vida? Não, mas não é para o ex, não. Ah, são vários esquerdomachos que permearam a sua vida. É, sim. Ah, e depois se julgaram. Sim, e estão próximos a ele. Ah. Esse pessoal anda junto, né? Ah, sim. Eles sempre são uma comunidade. Não, não. 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 Obrigado.